e eu não sei se eu sou muito bom improvisar se mais leite que nem o Thiago falou né tem que decorar ou você faz a porra do que está escrito eu acho que é difícil fazer isso decorar o arco ele fica pensando em mão e tipo não é duas flores é várias paradas de decorar imagina mas depende do que está dirigindo depende do que você está fazendo também se é uma peça é mais suave uma peça de teatro não tem como você errar tem que improvisar não é se é improvável você sabe a base é uma novela, é um filme aí é forte porque se não tem que falar em 70 anos mas pela questão de me provar também da hora que você usar ela é é, sim, a hora é então, depois da hora que você vai escutar uma hora de escutar a cima a baixo cara, não sei, é um pouco possível, é uma vez que eu falo é verdade, é um pouco a hora, se está me achando em vez de dizer vamos ver o que eu falo Não, se você quiser fazer uma brincadeira não é pra malhação aqui. Só que eu sei que eu fiz o roteiro. É, né? F***. Ele tem que fazer um teste de pegadinha, os caras vão sair pra ver se é desenrolado melhor. Eu vou fazer uma malhação aí, ó. Caralho, meu. O que você chamava de fazer uma malhação que você fazia? Porra. É mesmo? Pra caralho. Nossa, aí você me afundou, velho. É. Mas as pessoas falam assim, quando você tá na malhação ali, ali é o seguinte, é um trampolim pra você. Pra vocês– Pra calma, ou é pra você virar um cara fulgando com tudo. Vai jogar com fulgando. Vai jogar com tudo. Ou também você pode ir jogar com fulgando. É, igual Big Brother. Ali é o início, né? Mas eu acho que é difícil. Não é igual Big Brother? Leo. Não é igual Big Brother? Porque ali você é um personagem. Você é um personagem, verdade. Mas a questão é o seguinte, se você for um bosta, você não vende. Você tem que vender, você tem que vender seu demais, você tem que dizer que cê é foda. Quantas pessoas fez malhação aqui... Não, não é isso que eu fode. Eu vi poucos que, tipo, caralho, tá naquela novela, puta vida é malhação! Agora vim várias que participam e nunca mais nem vim. Mas hoje nós vamos perceber, quando a gente vê um cara na Globo, no Vale das Novas, nós não falamos da malhação. Ou é da internet, ou é da música, ou já está no meio. Ninguém assiste a malhação. É não, mas na verdade devem ver. Não, não assiste a malhação. Mas era um bagulhão, mas era muito grande. Quando o Múltipla Escolha, você assistia? Lembra da escola Múltipla Escolha? Que foi uma das estudias, tá vendo? Foi bem? Porque a malhação era o Big Brother. Que Big Brother seria? Você iria? Você iria? Você iria? Você iria pra tudo, meu pai. Eu vou pra tudo, mano. Porque, tipo assim, dependente do clima lá dentro, eu queria que, tipo assim, mano, eu me amenizasse também, mano. Mas você parece ser um cara sua. Quer dizer, você sabe. Não, eu sou um cara do bem. Tipo, mano, ele... Sacaram o que é o certo, o que o ser humano é e o que não é, mano. O que a vida é, o que não é, mano. Já não sei queira aqui. Eu tava falando desses caras que chapa aí. Precisa disso, irmão. Isso não. Cada vez você crescer mais com os outros e merecer alguém, mano. Não precisa de necessidade, cara. Dependendo de dinheiro, dependendo de forma, não precisa, né? É isso. Tá ligado? Então, viu, tipo, muitos bagulhos lá dentro que eu sei que, tipo, sucesso comigo não é aceitar, não. Viu um bagulho na checa que eu tava vendo esses dias. Um parceiro ganhou lá o Arthur, né? Ganhou lá o Ringer. Hum. E aí, tipo, o Thiago lá e falou pra ele. E aí, quem que você escolhe pra ficar na checa? Quem que você escolhe pra comer aí no valor com você? Irmão, ele deu a pulseirinha pros mesmos pessoas que já tava comendo bem. E deixou os mesmos pessoas na checa, tipo, por causa que eram os amigos lá dele, tá ligado? Entendi. Irmão, ele fazia todo mundo contra ele. É claro, lógico. De vez em que você vira o meu amigo duas semanas, eu falei, não, é o seguinte. Já foi um pouquinho. Ele falou pra ele levantar a mão aí, tem que comer o bem. É isso aqui pra vocês, certo? Mas o meu bem, ela fica sem comer agora, uma semaninha tá bom não, né? Deixa o pessoal comer bem aí no bagulho dele. Viu, você fez um bagulho desse? Não, aqui fora. O outro cara vai querer fazer uma coisa. É, irmão. Ele vai ficar sempre assim. E aqui fora ele vai ganhar um conceito, irmão. Tá ligado? E eu queria que, tipo, eu seria isso. Porque já é de mim isso, tá ligado? Não adianta, tipo, eu ficar comendo e você se fudendo toda hora. Não é conseguir, irmão. Não dá, mas... Não dá, mas... Não dá, mano. Não dá, mano. Não dá um jogo. Eu saio, mas eu saio daquele jeito. Porque eu não ia me sentir bem fazendo algo. Ao contrário. Tinha que fazer aquilo que eu me senti bem. Eu sou de cima, não sei o máximo. É, pai, a minha fita, pai. Você viu a hora que o Lucas foi fazer batalha de irmão com o Projota? Você viu esse bagulho? O Projota levou a sério, é um bagulho? Eu vi o pessoal comentando. O pessoal viu comentando. Tipo assim, o Lucas só ficou suando um leque. Por exemplo, ele canta, eu não. Só que ele já é o idol. Eu tô começando agora a cantar, tá ligado? Aí ele já quer vir metralhando. Quer que ele só apertar? É. E... Pra fudir isso. Você quer vir metralhando? Eu sou o Projota, sabe o que eu faço? Você quer ir lá comer. Eu sou o Projota do Salux. Você fica brincando? Não. Você vem a milhão. Eu era de propósito dentro do psicológico. Eu levanto a sua mão e falo. Esse é o fera, rapaz. Tá ligado? É mais ou menos isso. Eu já sou o Projota, mano. Eu ia crescer muito. Não entendi, irmão. É? Eu sigo o que eu sou. Todo mundo sabe o que eu sou já. Você não precisa mostrar mais nada. Tá ligado. Você vai cantar comigo, anúncio aqui, pá. Falar de nota, afinado, pá. Os caralhos. Você vai dar o final e eu falo que isso. Isso não é, irmão. Ninguém sabe de nada. Foi. Que outro? Agora fala isso. Vai começar. Nem cantar aí. Não vou tocar com você, não. Vai fora. É bebê a milhão, sabe? É bebê. Ele falou isso aí. Não sei. Desde toda milhão, já dei logo. Nas pernas. Tá bom? Por que você vai fazer o Projota? Ele tá achando que ele tá um homem, cara. Mas sério. Eu já falo, vai com o seu. Com você só. Quem vai pagar do caralho. Pronto. Eu tenho um treinador pra falar, né? Ser humano, gente boa. Eles queriam aceitar, irmão. Não. Eu tenho um treinador pra falar que é uma palestra. Ah, por mim não, pai. Nossa. Já ia ouvir um pouco, não? O final do Lucas lá, né? Que o Lucas ali, eu pego pra ela. Não é pra mim não. Seu capítulo é mamacita. Vira, filha falar. Na mão dela, eu ia lá. Na mão. Eu queria ir pra você fora, porque eu ia dar uma palestra. Não foi que ela me saia da palestra. Não foi que ela me sinta com uma perna. E ela olhe respeitando a minha mãe. E você falou, que? O que cê falou aí? Tio? Fala. Cusai. Meu Deus, seu pai, não. Muda. Não, meu amor. um bagulho desse, eu acho que eu ia achar tão, tipo, assim mentira, cara, não, eu faço certo de falar assim, não me engano, 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 eu já vi, não me engano, pegar meu braço, jogar no chão, eu ia falar no seu cu, cara, nossa, não me engano, não, não me engano, não me engano, só que ia ter gente que ia ceder nós, porque o que o Lucas fez foi o certinho, pai, quanto mais dá nele, ele só ficava na picadinha, mano, mas o seguinte, o que o pessoal quer era estar, era fácil, não, tipo assim, ela está tão feio, que o pessoal quer pegar e esganar ela, só que o pessoal ia adorar, e como o Lucas fez agora, vou falar agora mesmo, o que o Lucas quer, o pessoal é isso dela, o que o Lucas quer mais, porque, mano, está muito feio, e a Lumena, pai, eu vou no Beno falar em conta de que eu não, a Lumena não dá, muito nojenta, é só a medida errada, eu acho que ela é a, mano, acho que ela é Deus, os parcer da Céria. Mas qual o presidente que ele falou do meu carro? O Lucas? Não, eu vi que ele estava na verdade de falar, o Thiago estava online, estava ao vivo lá no bagulho, aí cada um falava um pouco, aí a Carol falou do bagulho do Lucas, o Lucas lá ao vivo, ele falou da maneira que foi, eu sei lá, minha vez falar, fica quieta, respeita a mamacita, vir a cara falar, não fala o outro falar, tipo, o Didiano não é de duta, na hora de comer lá, ela tirou o moleque da mesa, eu vi tipo algumas coisinha não to acompanhando é uma pessoa não, se eu to lá mesmo que eu tivesse o pessoal iluminou assim mas eu ia sair do certo não ia falhar com ninguém não ia levar as coisas com ninguém eu acho que lá é uma você tem que ser a mesma coisa que você é aqui fora, tá ligado? se você faz merda aqui fora lá dentro, você vai fazer merda também ai meu deus não, é só suar quem vai fazer merda? não, eu falei que lá é uma crítica se você faz merda aqui fora quem lá é reflexo do que você é ninguém deixa você falar irmão, mas na moral pode ser louco não sei se é contrário não sei se eles estão recebendo pra fazer aquilo às vezes eu penso no bagulho assim não é impossível não tá enxergando o que você tá fazendo? você tá enxergando você tá enxergando você é século? truta! vai se fundir aqui fora a cara não perdeu acho que 600 mil seguidores vai perder os 5 milhões em contratos GNT tal 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 truta! como vai fazer show? na moral eu vi uma faca pro moleque eu vi esse bagulho também como que ele faz isso? eu não vi mas eu não vi esse bagulho eu ouvi falar mas não sei se é verdade o truta um dia que eu vi trocar uma ideia com ele nossa, mal visão eu falei caralho esse cara é zica tá certo no dia seguinte meia hora de ideia meia hora de ideia meia hora de ideia sacoaiou tipo assim você não segue minhas músicas? você não segue experimento? eu sou seu ídolo? onde você viu eu falando que na minha música eu tinha que fazer isso tinha que fazer aquilo minha música eu passo bem o cara é do bagulho e tipo no dia seguinte acabou não, mas ele também tá se destruindo né mano é 3 Negudi também Negudi mano, na moral tá correto irmão nunca nem vi esse cara o que ele quer mais merecido do cara ele é comediante você sabia né? ele fica engraçado não rapinha basa logo você sai rapinha basa irmão já começa a seguir toda hora que ele tá passando ele fala isso aqui é tudo que eu sei do Big Brother é do rapinha basa que ele gosta esse é o Negudi comediante nossa pai irmão não dá outro falso também nojento projota ele no meio de carol a Lumena eu não consigo eu acho que o Arthur parte tá sendo muito ori você não vê pouca cara não ela ficou mas também pelo amor de deus mas não fica pra ex não consigo tomar um psicológico na mina sua amiga tá na cara dela eu acho que ela não queria ela ficou com depressão você acha que ela não queria meu irmão toda hora que ela falava não quer só dava fora nele piada as vezes as pessoas comentavam vai rolar oi ela quem falou que vai rolar e tal eu disse não mas é difícil calma tem a calma chega lá eu creio que sua mina quer mano a carne é fraca e ela vai pá é isso mas as vezes é dever o cara é bonitão gostoso forte né é parça mas não adianta você ser é igual o pai não adianta você ser gostosão 50 mil bagulho na barriga os carai bonitos você não tem tem que desenrolar nada pra falar pra mim e o filho você vai falar sobre ou não? irmão o filho tem que falar ele é engraçado ele é manta tipo é engraçado ele é bocão ele é muito bobo não não mas não é criança só que ele é bobo demais só que eu até entendo cada paladinho ficou 3 macho de cidáculo cada paladinho ficou 3 cada paladinho ficou 3 só ficou fumando bebendo e e a Thais da louca pode ficar com ele e o pai 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 o pai e o pai pode dançar tudo sem para ação motora e sei nada com as roupas do nada com as chicotas faz uma coisa é nem lá imagina o pai dele não, não imagina o pai dele não, não sei nem o que falar dele tá bom ele que aconteceu com ele na pessoa que eu sou privilegiada não entendi ah, deixa esquecido tá de boa o que eu falei O que eu entendo ele é que é o seguinte, ele foi criado, sabe essa expressão de condomínio? Ele é literalmente, pai. Você já passou por uma viela na sua vida? Viela, os caras vêm em drogas, você já? Eu também, você viu que é que bagulho, quando você roubar, os caras estão querendo... Você está melhorando, você está saindo? Ele nunca, pai. A ideia dele, pô, quer dizer, você berço de outro e tal, trabalha na viela para os caras, as pessoas querendo dar para roubar o bico ali, não sei o que é, 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 não sei o que é. Ele vive no mundo, já fecharam ele. Não, mano, é que é foda, cheio de cash lá, enquanto sai de graça. Não vai estragar o podcast. Foi engraçado, dou exada com ele, tá caralho. Nossa, dou muita exada. Alvo, tudo.